O Rap Nacional O Rap Nacional mudou minha vida, salvou a vida de vários e ainda vai salvar muito, porque o Rap é o sentimento, é o que tá por dentro, tá ligado? É o amor, é a paz, é o cósmico, é ajudar as pessoas, é escutar, tá ligado? Compreender, sentir, tá ligado? Você abrir esses portais pra quem tá chegando, tá ligado? Ensinar, aprender, viver, tá ligado? Respirar, sentir, isso que é o Rap, tá ligado? O Rap salvou minha vida, o beatbox salvou minha vida e vai salvar a vida de várias pessoas, mano. O Rap é essa batida que pulsa dentro do meu corpo. É o motivo que me faz levantar todos os dias e me sentir viva, entender que eu tenho uma missão na terra. O Rap fez ser o que eu sou, estar onde eu estou, respeite o tempo de chegar, onde a gente chegou. Obrigada, Rap. Rap Nacional tem me resgatado e salvado minha vida. Se não fosse o Rap, eu realmente não sei onde eu estaria hoje. Salve família, salve rapa do Rap Debby, Rashid falando aqui. Queria dizer que sem o Rap, acho que nada do que eu vivo e nada do que eu passei enquanto ser humano em relação à transformação de pensamento, de vivência, de postura, nada disso teria acontecido, tá ligado? O Rap mudou minha visão de mundo, abriu minha cabeça pra busca de conhecimento, para o autoconhecimento também, tá ligado? Então eu devo muito da minha vida enquanto ser humano a essa cultura e essa música que eu tenho a oportunidade de fazer. Salvei minha família, claro, animando a voz. Acho que o Rap pra mim é a liberdade de poder ser quem eu sou, de poder ir, de poder vir, de poder mudar. É, de ser livre mesmo, saca? Acho que é isso que é o Rap pra mim, mano. E esse que é o significado que o Rap tem na minha vida, saca? O meu aderecimento. E poder falar pras pessoas da forma que eu gosto de me comunicar. Mano, o Rap Nacional transformou minha forma de pensar, melhorou minha autoestima, foi o que me fez raciocinar e questionar as coisas e chegou até a mim com uma linguagem que me fez eu me identificar, tá ligado? Isso que o Rap Nacional me trouxe, tá ligado? Me trouxe uma identidade, me trouxe uma identidade, tá ligado? Mais que tudo. Ritmo, arte e poesia. Revolução através das palavras. Rima, atitude e proceder. Rede de arte planetária. Isso é o Rap. Salve família, MDN Beats na Voz, produtor musical. Passando pra dar um salve nesse dia, que é muito importante, que é o dia do Rap Nacional, no estilo musical mais versátil desse país, que é a força da expressão do jovem da quebrada, né? E que não podemos deixar morrer. Tamo junto. Ei, pode anotar a placa, eu passei por cima de novo. É só vitória pra famílias. Recalcado fica louco, louco. Tiro onda sem tirar ninguém. Só me falta limousine porque eu já andei de trem. Não me importo se de brinde vinho, cámaro também. Azul da cor da gang, cola cravejara, escrito Mary Jack. O Rap pra mim é uma cota nervosa de vida, minha faculdade constante. Todo dia eu executo um mestrado, uma nova rima, uma nova levada. Vem você com nós. É nosso momento coletivo, nosso momento de solidão, nosso pensamento voando a milhão, sentido ao progresso. Rap nacional, rap do Brasil. Vem com nós. Escute um bom rap. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Licalma, Rokini. Tô aqui pra falar um pouco sobre a importância do rap. Pra mim, começa no ponto que abriu a minha mente pra muita coisa. Me ensinou muito sobre respeito com o próximo. Me ensinou muito sobre respeito com a nossa origem. E também bate num ponto social. Eu acho que o rap tem a força de conversar com as comunidades, de conversar com a margem da sociedade de uma forma muito forte. O rap é uma expressão genuína. O rap tem seu conceito e sua raiz pra você se respeitar. A cultura me acalma. Pura e dura como a palma. Eu sinto ela na minha alma. É isso que me faz viver. Contendo todo o conteúdo. Sei de nada ou sei de tudo. Só que nos 30 segundos é que a gente vai saber o que acontece. Tem os seus quatro pilares que elevam os andares da sua mente para ser o que você quiser. E sem ela quem você é. Viver como um rei, como um zé. O importante é saber viver. Isso é o hip hop pra mim, certo? Aquela na voz passando pra deixar o salve pro rap nacional. Pros que tão de verdade no bagulho. Pros que não tão pro hobby. Desde o tempo mais antigo. Os primórdios que se viram de base pra gente tá aqui hoje mantendo a chama acesa. E levando ritmo e poesia pra vocês. Salve o hip hop real. DJ, b-boy, MC, grafiteiro e todos os outros que tão envolvidos na cena. Beatmakers, produtores e entre outros. Salve geral. Não é porque tem playboy no rap que a cultura playboyzou. Tamo vivo. Vira logo aos líricos. Paz. Salve família, firmeza total. Na minha opinião, com certeza o rap hoje é a ferramenta socializadora mais importante do mundo, velho. Pela construção do caráter, pela desconstrução e abertura da mente pra novas amplitudes. Ter uma consciência geral do que é certo e do que é errado. E hoje eu devo tudo ao rap, tá mano? A minha família, as pessoas que acreditaram nesse sonho. Que hoje, graças a Deus, a gente tá podendo fazer história aí. E galera, peço de coração que vocês influenciem as pessoas ao seu redor que não conhecem esse movimento. Tá jóia? E pô, é isso. Parabéns. E vamos pra cima. Tamo junto, família Rap Daddy. Satisfação, galera. Sou do Estado do Espírito Santo. Tô aqui pra convidar vocês pra ir lá no meu canal, no Spotify, conhecer um pouco mais do meu trabalho. E só tenho a agradecer as pessoas que até hoje, as mulheres empoderadas que até hoje abriram. E abrem as portas pra gente ter esse espaço que a gente tem. E esse poder de voz que a gente tem. Muito obrigada. Satisfação. Tamo junto. Rouba mais faz. Tu pra mais não mata. Nunca acaba essa mamata. Chuva de bala. Não vem de prata. Pobre é para raio. Papagaio de pirata. Essas ideias eu aprendi com Rap. Rap me ensinou a ser pé no chão, a ser real. Vida real, não videogame. Me ensinou a me colocar no lugar dos outros. Principalmente os que sofrem mais que nós, tá ligado? Essa é minha visão de Rap, Felipe Flip. Rap é cura real, né? Cloroquina não, tá? A chante na voz, o setor proibido tá na casa. Mano, pra mim o Rap nacional, acho que ele é tudo no dia a dia, tá ligado? E é uma força que impulsiona a gente a continuar, tá ligado? A ver o mundo de uma forma diferente. As vezes até... As vezes não, né mano? Tem mudado muita realidade por aí. E mano, além de ser um instrumento pra gente fazer o protesto, tá ligado? Pra gente mostrar a cultura, a nossa cultura negra, tá ligado? A cultura de bairro, a cultura local. Enfim mano, Rap nacional é tudo isso. Mais um pouco, é tudo que a gente vive no dia a dia certo. Eu sou Lizzy MC, tenho 22 anos, sou rapper carioca. Bom, o Rap, o que o Rap mudou na minha vida? O Rap me mostrou uma opção. Uma opção além de jogador de futebol e atriz da Globo. O Rap me mostrou que eu tenho mais opções do que isso. O Rap me mostrou que de fato a minha vida pode ter outros rumos. O Rap mudou a minha vida nesse sentido. De me dar opções para seguir. De me mostrar que eu posso e tenho chances de qualquer coisa que eu puder. Feliz dia, o Rap. Rap é compromisso. Não é viagem. Assim eu aprendi com meu mestre Sabotage. Criada Racionais e MV Bill. É desse jeito que eu cresci ouvindo Rap no Brasil. Rap nacional, parceiro é minha vida. Na batalha do real ouvindo rimas do MC. A cultura faz a sua parte e eu faço a minha. Levando ao pé da letra que é ritmo e poesia. Escrevo cada linha para representar o Rap. Seja capela, beat, de favela, trap ou bumpep. O DJ riscando disco, fazendo scratch. Psicólogo e terapia que tirar meu estresse. Rap nacional representa a possibilidade de uma transformação na juventude. Que vai transformar o país e o mundo, cara. Acho que é uma ferramenta de transformação social gigantesca. Entendeu? Acho que a gente não transforma, não muda só as coisas através da política. A nossa política, ela é a música. Ela é o Rap. O Rap é uma ferramenta de mudança. De transformação. Política, inclusive. Também. Então, a nossa política, a nossa forma de mudar é através do Rap. É através do questionamento. Através da música. É sensibilizando através das letras. Então, o Rap representa isso para mim. Representa a melhoria para o mundo. Não representa só a evolução do mundo. Mas a melhoria do mundo. Sacou? Salve família. Biguida Godoy na voz. Zona Sul. SP Capão Redondo. Ei. Rap para mim. Várias quebradas. Imagine se todas as quebradas do Brasil se conhecessem. Isso aí seria o Rap. A unificação de várias quebradas. Tamo junto. Se eu pudesse escolher uma palavra hoje, assim, no momento para definir que o Rap tem representado na minha vida seria família. Porque tudo o que eu tenho feito, o que eu pretendo fazer, vem de lá, vem da minha casa, vem de alguma história dos meus tios, da minha avó, dos meus primos. Então, sobre saber voltar, né? É esse sentimento que eu tenho. A volta para casa. Se reinventar. Se descobrir. Se eu falar que o Rap mudou a minha vida, eu falaria limitadamente. Me fez olhar para trás, mesmo enxergando lá na frente. Me fez olhar a vida totalmente diferente. Isso que eu estou falando, só quem viveu na pele sente. Me transformou d'água em vinho do João Paulo para o 90. Eu não represento o Rap e o Rap me representa. África Bambata, Kourouk, Sindicamp, Beulendária. Satisfação fazer parte dessa cultura revolucionária. Foi de baixo, foi eu e o Dekar. Misturando Racionais e Quinto Andar. Misturando Hip Hop e Tráfego. Vieram contra nós, nenhum ficou. Tentaram contra nós, nenhum restou. O que fizeram o nosso fim foi cômico. Os dias que eu morri foi trágico. O Rap me ressuscitou, foi mágico. Uai Rap Nacional, meus parabéns. Muitos anos de vida. Obrigado por tudo. Muitos anos de vida.